E aí galera, tudo bom? Bom, dois dias atrás eu postei um vídeo com umas imagens do alagamento que tá rolando aqui na Colômbia Britânica, no Canadá, que bem pertinho de Vancouver tem uma cidade que chama Abbotsford e ela fica num lugar que antigamente era um lago e eles drenaram o lago pra começar a agricultura e isso vem com alguns riscos quando a chuva ataca muito forte. E já tinha acontecido isso antes, no passado, eu não lembro exatamente que ano, eu vou colocar aqui. E aí semana passada o que aconteceu é que choveu muito durante dois, três dias, o que era pra estar chovido no mês inteiro e transbordou o rio, não só muita água aqui, mas também dos Estados Unidos. Boa parte da água veio dos Estados Unidos, de um rio que passa aqui pertinho da fronteira. A região é super montanhosa aqui perto da gente, então toda chuva da região vem pro mesmo lugar. E o nível da água subiu muito e engoliu várias fazendas, várias pessoas tiveram que sair de casa. Estão evacuando uma grande parte da região. As fazendas foram mais afetadas do que a cidade, mas tem muita parte suburbana ali que também tá alagado. Dois dias atrás, quando eu fiz o voo, deu pra ver o tamanho do estrago e o quanto de fazenda que tá embaixo da água. Muitos animais morreram, animal de fazenda, porco, vaca. Então foi uma catástrofe bem grande. Eu ia voar hoje pra tentar tirar algumas fotos e vídeos de algumas propriedades. O pessoal tava perguntando pro meu amigo, que ele é fotógrafo, se ele podia tirar algumas fotos das casas pro pessoal que tava lá, ver como é que a propriedade deles estão. Então, infelizmente não deu pra voar muito. Hoje as nuvens estavam super baixas, então não deu pra ir até lá. E junto com essa chuva e enchente vieram deslizamentos de terra. Então, uma boa parte da estrada foi bloqueada. Algumas partes até quebraram no meio, algumas pontes caíram. Então tem algumas cidades aqui perto que elas estão basicamente ilhadas. E a galera tava voando de helicóptero o dia inteiro hoje. Do lado do aeroporto, levando as coisas, voltando, pegando mais. E do lado da escola tinha um caminhão chegando com comida e roupa pra levar pra cidades aqui do lado. Pelo que eu entendi, eles limparam uma faixa da estrada, só pra veículo de emergência passar. Então a galera que tá com caminhão, com essas coisas, roupa e alimento, eles estão podendo passar. E tá muito doido, vai levar semanas pra alguns lugares voltarem ao normal. Normal assim, né? Pra não tá mais com água ou lama. Algumas partes da estrada vai levar meses pra voltar a funcionar. Pra poder reconstruir o que foi afetado. Eles estão estimando o gasto de centenas de milhões de dólares. Até na casa do um bilhão. Então foi uma coisa muito louca, que aconteceu muito rápido. Ninguém tava esperando. E agora vai levar um bom tempo pra voltar. No vídeo que eu postei, eu coloquei embaixo alguns links pra doação, caso alguém possa ajudar. Se você mora em Vancouver ou na região, dou e roupa pros lugares que estão aceitando pra mandar pra essas cidades que precisam. Semana que vem eu vou tentar voar de novo em cima da região. A água tá abaixando já. Só que vai levar um tempo. Porque como a elevação é toda muito baixa do terreno, não tem muito pra onde a água drenar. Eles tem algumas bombas que ficam tirando a água de lá. Então, tomara que logo logo as coisas comecem a voltar um pouco ao normal. E eu acho que é isso. Só queria explicar um pouco sobre o vídeo. E assim que eu tiver mais algumas imagens da região, eu vou colocar aqui. De repente, tem gente que tá querendo ver como a propriedade tá. E tem amigo que mora lá e tudo mais. Talvez dê pra identificar algumas das propriedades pelo vídeo e ir tirando algumas fotos de cima do local. E é isso aí, galera. Obrigado por assistir. Eu sei que é um vídeo meio deprê. Mas eu achei importante compartilhar. Se puder ajudar, eu vou deixar o link aqui embaixo pra qualquer tipo de doação. E até a próxima. Valeu!